Trá, trá, bó do Catarina, neguinho do Caxeuta, e aí sangue bom, vem! Que Deus abençoe os de verdade, e devida logo aos de mentira Deixa subir, deixa crescer, quando se achar um soldão eles traem Por isso um brinde a sua falsidade, num drink veneno pros traíra Tudo iludido, com meus sorrisos, se o chicote estrolar não tem Ai, não tem não! Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Menos blefe, mais postura, não é teu porque cobiça Moleque brinca o teu samba, corre atrás de um alaputa No linguagem dos mais velhos, comédia, borra, linguiça Se vendendo por dinheiro, na moral, tá pique puta Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro É o banquinho da quebrada, assina aqui ó, mais dúvidas Sangue bom? É o Marquinho, né? DJ Marquinho, sangue bom Sangue bom de verdade, né? Tá ligado? Ó, ó, ó Que Deus abençoe os de verdade E dê vida longa aos de mentira Deixa subir, deixa crescer Quando se achar os fodão, eles caem Por isso um brilho aos falsidades Um drink veneno pros traíra Tudo iludido, com meu sorriso Se o Chico é de estralar, não tem ai Não tem não Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Menos leve, mais postura, não é teu porque cobiça Moleque brinca o teu samba, corre atrás de um alaputa O linguagem é dos mais velhos, comete a porra, linguiça Se vendendo por dinheiro, na moral, tá pique puta Deixa vacilar a fonte, quem não pode errar sou eu Meu bala é olipote, se é que compreendeu Forte abraço apertado, aos poucos que eu admiro No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro É sangue bom? É a bonita quebrada, a chama aqui ó, mais duro DJ Marquinhos, sangue bom Sangue bom de verdade né, tá ligado? Ó, ó, ó No resumo dessa porra, minha palavra é um tiro Segura essa bomba Leva não